E nós vamos conhecer agora uma casa de apoio aos familiares e as pessoas que estão em tratamento contra o câncer e também contra outras doenças. A recuperação de um paciente é um momento delicado e que exige muita cautela. Afinal, o diagnóstico de uma doença quase sempre vem acompanhado por uma série de sentimentos que envolvem medo e insegurança. A família é muito importante, mas nem sempre os familiares têm um lugar para ficar quando o paciente está internado em outra cidade. Em Três Lagoas existe uma casa de apoio mantida pela vereadora Sirlene dos Santos, que abriga acompanhantes de pacientes que estão internados na cidade e não tem um lugar para ficar e nem condições de pagar aluguel. Laura dos Santos Gonçalves é moradora de Inocência e está com filho internado no Hospital Auxiliadora e está na casa de apoio. É porque eu fui fazer uma cesárea e lá não tem os recursos corretos. E aí seu bebê? Está na UTI. Aí eu estou aqui esperando ela. E o que você achou de chegar na cidade e encontrar um local de apoio? Muito bom. Na minha cidade podia ter isso, porque eu fiquei desesperada. Letícia da Silva Ferreira é moradora de Bataguaçu e também está na casa de apoio. Ela conta o porquê precisou ficar no local. Minha mãe teve um sangramento no estômago, aí ela perdeu muito sangue e ela já tem uma tendência de doença de diabetes. Aí ela chegou aqui com um caso grave, foi direto para a emergência. Aí ela teve que tomar sangue, difusão de sangue, tomou cinco bolsas de sangue diretão. E também fez o tratamento, agora ela está começando a melhorar já. Porque quando ela chegou aqui, nem ela falava. Estava num tubo respiratório, tudo. Agora está, graças a Deus, bem melhor. E o que você acha de ter encontrado um local, uma casa de apoio como essa? Foi um apoio bem grande, porque quando eu cheguei aqui eu fiquei desesperada. Eu falei, para onde eu vou ficar? Vou ter que ficar aqui no hospital? É muito difícil, né? Você ia ficar lá no corredor, muita gente em outros lugares que não tem fica no corredor, fica esperando um parente, gasta muito dinheiro de ida e volta. Se fosse eu caindo e volta, é umas três, duas horas de viagem. Então ia gastar muito dinheiro indo e volta. Então foi um lugar muito bom para isso. Porque apoia em tudo, né? Lugar para dormir, para beber, para tomar um banho, tudo. E você chega cansado também de viagem, cansado psicologicamente também de tudo ter acontecido. Então foi muito bom. Vilma de Castro, também é moradora de Bataguaçu e está acompanhando um sobrinho que está na UTI do hospital. Ela conta que também não tinha um local para ir. Não, não tinha para onde ir, não tenho parente aqui, né? Não tenho parentesco, não tinha condições financeiras de ficar no hotel, né? E graças a Deus eu já vim já enviada de Bataguaçu, né? Para cá já sabendo dessa casa de apoio aqui que muitas amigas minhas precisaram e ficaram aqui, né? Aí eu vim já sabendo, aí conversei com o assistente social. O assistente social me trouxe para cá, me mostrou onde era, me fez o cadastro certinho. Cheguei aqui, fui muito bem acolhida, né? Um povo hospitaleiro, esse povo aqui de Três Lagos, amei, sabe? São pessoas maravilhosas, agradeço a vereadora Sirlene, né? Por ela ter essa casa aqui, apoiando as pessoas que necessita, que precisa. Então é como eu digo, como já falei, né? Para elas aqui, torno falar para toda a equipe dela. Eu estou no hotel cinco estrelas, fia. Porque aqui eu tenho tudo, tudo que eu preciso, eu tenho. Graças a Deus e graças a eles também. Elisabeth Ferreira Ramos é de Água Clara e também não tinha um local para ficar. Não tinha, nem sabia para onde que eu ia. Aí eu estava ali sentada lá na... Eu estava sentada num banco ali que veio a assistente social e falou que ia me encaminhar para cá. Aí eu nem sabia nem para onde que eu ia ficar, porque eu não posso ficar com o neném na UTI. Aí a assistente social foi, conversou comigo e vim para cá. Seu filho está na UTI? Está na UTI. Vai se ficar bem? Vai sim. E é um lugar bom de ficar. Agradeço muito a ela. A Deus também, por ele estar se recuperando bem. E há sete anos, a vereadora Sirlene, do Santos Pereira, mantém essa casa de apoio. Inicialmente funcionava em outro local. Atualmente funciona na rua José Sabino da Costa, em frente ao Hospital Auxiliadora. Essa casa foi inaugurada dia 1º de outubro de 2015. Então já tem sete anos que essa casa foi inaugurada. Era um desejo do meu coração. Porque quando eu morava lá no Distrito de Arapuá, muitas pessoas ali que é testemunha disso, que as pessoas vinham da fazenda e posavam na minha casa naquele tempo para pregar ficha para médico, para dentista de manhãzinha. Eu tinha aquele desejo no meu coração. E aí, então, ganhei como vereadora, eu trabalhei ali no Centro de Especialidade Médica, que a gente sabe as dificuldades dos pacientes que vêm de fora para exames. E eu tinha aquele desejo no meu coração. Minha casa do meu saudoso pai, que até então o nome dessa casa é Casa Amiga José e Francisca, era muito acolhedora os meus pais. Às vezes as pessoas chegavam lá, você já almoçou? Tem lugar para dormir? Se não almoçou, tem um arrozinho aí, né? Frita um ovinho ou arruma um lugar para a pessoa dormir. E eu tinha isso. Ainda mais na hora mais difícil, que é a hora da doença, que pega as pessoas todas desprevenidas, não tem um dinheirinho para pagar hotel, para poder se hospedar. Eu falei, meu Deus, eu vou montar uma casa de apoio para ajudar o próximo. Não importa quem. Muitas pessoas podem falar, mas Sirlene é de fora. Não importa, é seres humanos que precisa. Pode morar na Bahia, aonde for. Nós estamos aqui para atender os seres humanos com amor e carinho, com toda a minha equipe aí, que atende com o acolhimento humanizado. É isso que nós queremos, né? Cada um de nós fazemos um grãozinho de areia para uma pessoa, o mundo seria totalmente diferente. O paciente que fica na casa de apoio, além de ter um local para dormir e tomar banho, tem ainda um espaço para fazer as refeições. A alimentação também é fornecida pela própria casa, que acabou abrangendo o atendimento, não apenas para os familiares dos pacientes em tratamento contra o câncer, mas também para os demais pacientes em tratamento contra outras doenças. Nós abrimos o leque. Teve pessoas aqui que veio fazer quimioterapia, inclusive tem ali uns testemunhos, né, que eles não pôde estar aqui hoje. Já atendemos aqui, sim, pessoas que fizeram quimioterapia, ficaram mais de semanas, mas também tem aqui acompanhantes dos doentes, que é de fora, porque eles chegam e não tem onde ficar. E tem mãezinha, né, hoje que teve bebê, que está internado, não pode estar com o bebê lá, ou que está na UTI, aí eles ficam para o lado de fora. Então essa casa também abriu o leque para acomodar todas essas pessoas que necessitam. Que necessitar, pode vir aqui na casa, que a casa está de portas abertas, nós se organizamos, cada um aqui cuida um do outro aqui nessa casa. Essa casa aqui nunca, que Deus não deixou faltar nada, pessoas amorosas aqui dentro, que cuidam um do outro, nós, a nossa equipe, e a gente está aqui para ajudar e somar. Sir Lene destaca que esse tipo de apoio para os familiares de outras cidades, bem como para os pacientes, é importante, assim como ocorre com os três lagoenses, que contam com uma casa de apoio em Campo Grande e Barretos. A nossa prefeitura municipal, nosso prefeito Anchaves Guerreiro, Coelane Fúrio, tem a casa em Barretos e tem a casa em Campo Grande. Então é um olhar humanizado, aqui nosso prefeito tem. E hoje eu estou com essa casa aqui para somar e ajudar as outras demandas que vêm assim da macro-região. E sempre vai estar de portas abertas, até o dia que Deus me permitir e as pessoas me ajudaram. Que eu falo que meus eleitores também, que me ajudaram, que estão ajudando todas essas pessoas. Em alusão ao Outubro Rosa, a equipe realizou um chá da tarde para as pessoas que estão na casa. Teve momento de oração, agradecimento e um bate-papo com as pessoas que estão no local.